Música Amor a mulher caçada, esse é muito barato Alguma olhada é a minha guarda e o marido Será que não tem medo da malha sozinha no prato Amor a mulher caçada, esse é muito barato O que é a minha guarda e o marido Meu filho é amor e é meu filho, meu amor tá querendo, o outro me ofende, querendo me consumir. O meu filho é amor e é meu filho, meus filhos, meu amor tá querendo, o outro me ofende, querendo me consumir. O meu filho é amor e é meu filho, meus filhos, meu amor tá querendo, o outro me ofende, querendo me consumir. O meu filho é amor e é meu filho, meus filhos, meu amor tá querendo, o outro me ofende, querendo me consumir. O meu filho é amor e é meu filho, meus filhos, meu amor tá querendo, o outro me ofende, querendo me consumir. O meu filho é amor e é meu filho, meu amor tá querendo, o outro me ofende, querendo me consumir. O meu filho é amor e é meu filho, meu amor tá querendo, querendo me consumir.